Música Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje nós já estamos aqui no município de Muriaé, logo nós vamos adentrar a cidade Mas seguindo a BR-116 tem um trevinho logo após o Rio Muriaé Se você for à direita, você vai para a região do Rio de Janeiro Bom Jesus de Itapapuana, Bom Jesus do Morte, Itaperuna E finalmente a BR-101, Piacá, depois a BR-101 que já é no Espírito Santo Nós vamos dobrar à esquerda, vamos seguir o nosso traçado Que será a cidade de Tioflotone, bem acima de Governador Valadares Vamos parar em Governador Valadares para dormir, descansar, dar uma dormida E depois nós vamos até Tioflotone, onde nós temos um encontro lá E depois nós vamos retornar para esse mesmo local aqui E vamos para o Rio de Janeiro Até porque na volta nós vamos passar novamente em Governador Valadares Vamos rever um amigo também que nós temos lá E então praticamente a gente vai estar muito próximo aqui Vamos passar também em Alto Caparaó, isso aqui na volta Também para rever uma família E depois nós vamos prosseguir para cá novamente E se continuar praticamente é quase que a continuação desse filme Porque essa máquina vai ser desligada A partir do momento que a gente tomar a direção Para a região norte E depois nós vamos ligá-la novamente Nós vamos usar uma outra máquina agora É praticamente a mesma máquina, né São as mesmas configurações A gente está gravando aqui em 4K Talvez possa haver uma diferença de iluminação Talvez de contraste Mas o horário praticamente é o mesmo São algo em torno de 9h15, 9h20 da manhã E aqui nós vamos seguir agora na direção da cidade de Itaperuna Vamos passar por algumas outras cidades Alguns outros municípios, né Porque nesse trecho aqui você tem Raposo, você tem Tem outras cidades aqui, né Então Nós não vamos parar em cidade agora Nós vamos direto para Itaperuna, ok? Muito bem A gente está sempre comentando que a gente tem aqui Um áudio da motorização aberta A gente também tem um áudio De fundo musical Para tornar o vídeo Mais interessante Ok? E o áudio da cabine Ele fica fechado A gente edita Porque são versos particulares Nós não estamos sozinhos E a gente faz edição posteriormente Mas fica parecendo real Porque nós conhecemos muito bem a estrada Conhecemos cada detalhe, cada palma do caminho Esse trecho aqui É sempre bom a gente comentar com vocês Esse trecho ele é marcado com 50km por hora Mas não passa 50 não Vai, reduz um pouquinho para 40 Tenta, tenta segurar um pouco Porque não tem como a pessoa ultrapassar aqui Então se reduz para 40 É mais garantido Porque eu já passei a 50 aqui E fui notificado Como eu tenho a gravação Da velocidade Marcada Nosso velocímetro Nós entramos com essa gravação e ganhamos Não teve problema nenhum Ainda mais que a Minas Gerais Foi fácil a gente fazer a defesa E nós ganhamos Nós simplesmente fomos notificados Mas não teve atuação Não houve muito Fizemos a defesa que a gente tinha A marcação do local Conforme a gente está filmando aqui E nós passamos exatamente a 50 Então não passa a 50 não Passe a 40 Porque se você passar a 50 No velocímetro ali pode estar marcando 50 Se você tiver ali a 51 Ou 52 Pode acontecer isso Você vai ser multado Então você considera 40 Esquece 50 Para evitar problema É igual o posto de polícia rodoviária federal Está lá 40 Passa 30 Tem lugares que tem 30 Você passa 20 Passa quase parando Porque eu já fui multado Em posto de polícia rodoviária Marcando 30 km Numa rodovia que permite A velocidade Até 80 km por hora Não podia ser 30 Podia ser 40 Mas estava lá Mas estava lá 30 Está lá Continua lá até hoje Vocês podem passar lá Parece que é no quilombo 785 Da BR 040 Próximo ali Deu banco da câmara Então está ali marcado 30 Eu passei a 40 Eu não vi a placa Para mim é 40 Por isso o polícia rodoviária Por isso o polícia rodoviária é 40 Eu passei a 40 e fui notificado Então a briga está até hoje Não vou pagar Porque não pode ser menor Do que a velocidade estabelecida na pista Você vê que deu um caso aqui De uma velocidade ali a 40 Então se você estava a 50 Você reduziu para 40 Você vai ter que ir a 40 agora Até onde terminar a última placa Ok Então desde o início Você já vai a 40 Para evitar de você ser notificado Tá bom É um artigo que eu estou dando O pessoal que vem muito aqui E o IAE passa muito por aqui Aqui é um local muito bom Para você fazer troca de veículos É bem interessante aqui Nós já fizemos a troca de veículos Em IAE São carros praticamente rodados em asfalto Tem pouca rodagem Baixa quilometragem E o resultado foi bem interessante Porque aqui em Juiz Fora A gente tem problema de carro Os carros geralmente daqui Eles são buscados em São Paulo Não no Rio Mas em São Paulo Então a procedência Pode ser muito boa E pode não ser muito boa Mas a maior parte é São Paulo Vem de São Paulo São emplacados aqui E dá a impressão Que geralmente são carros Pouco rodados Tem rodado Tem carro aí com 16 17 minutos rodados O original Você pode colocar o rastro ali Que não foi operado Mas pode ter havido Algum sinistro do carro E hoje você sabe Você desconte sinistro aí Você passa um ferro Que passa a roupa ali Um ano de zeno Ele fica novinho Fica bem esticado Então A gente procura sempre A gente procura sempre As fontes boas Para fazer troca de veículo E se você puder Comprar um zero Você compra um carro Semi novo Com baixa rodagem Baixa quilometragem Até na faixa Dos 10 mil 12 mil km Você vai ter um carro Bem interessante Inclusive Com a primeira revisão Gratuita Ok Muito bem Falando sobre Essa rodovia Me parece que A 3 3.5.6 3.5.6 3.6.4 A 20 Tenho certeza No próximo vídeo Eu confirmo Para vocês Mas aqui não é Mais a BR-116 Ela parece que É a 3.6.4 Depois a gente Confirma isso No próximo vídeo Tá bom Jesus Aqui nesse trecho É um trecho mesmo Realmente De baixa velocidade Não tem como Você alterar Até o final dele Aí lá na frente Você vai pegar Eu acho que A partir do estádio Acho que A partir do estádio Você já pode desenvolver Ali 80 carrinhos por hora Aqui já foi Uma parte da rodovia Que foi Recuperada Eles fizeram aqui Aumentaram o acostamento Um pouquinho Colocaram Mais sinalização Mantendo Como sempre A trava A mordaça Que você não pode Passar de 50 km A partir do estádio Esse estádio O pessoal Que joga a série B Está acostumado A vir aqui Jogar O estádio Inclusive Ele é muito bom Muito bem Cuidado Parece que pertence A um nacional Então Teve muito time O pessoal O pessoal Por Rio de Janeiro São Paulo Que eu já Dei parar aqui Ok Muito bem A partir daqui Você já pode desenvolver A velocidade De uma mão Da rodovia Que é 80 km por hora Tá bom pessoal Então Fica esperto Essa dica Quando chegar ali Na Entrou em Muriaé Você não vai A 50 km não Você só vai A 40 km E esquece Esquece a placa De 50 km Vai a 40 km Para evitar ser Notificado Tá bom Daqui para frente Agora Você pode jogar 80 km Tem alguma faixa Contínua Aqui logo no início Mas Mais na frente Um pouquinho Já começa a liberar E você pode ultrapassar É um trecho Altamente perigoso Ok Essa estrada Ela engana muito Ela dá a impressão Que É Uma estrada Deserta Não tem muito movimento É mão dupla E dá a impressão Que ela tem pouco Baixo movimento Não tem não Uma estrada perigosa Já teve acidentes Seríssimos E A gente sempre Quando chega aqui A gente se contém Um pouquinho Mas De vez em quando A gente tem que Dar uma empurrada A gente tem que Encostar Porque o cara Não anda A gente está preso Há praticamente Há 15 minutos Andando dentro Da cidade A 40 km por hora Chega aqui A gente quer andar A bruta Quer pisar Ela quer Quer andar E tem a pessoa Que segura Que está aqui Trabalhando Carregando peso E não quer passar De 40 De 50 Então A gente tem que Dar uma empurrada Para ver se ele Sai da frente Ou acham algum Um jeito aí De poder ultrapassar De sair fora dele Porque tem Esses carros Que carrega Tem muita carga Carro aberto Está com a lona Aberta ali Se tiver carregado Com pedrinha Essa pedrinha Vai voar Ela vai bater No seu para-brisa Vai trincar Vai ser uma coisa Mínima Você só vai notar Daqui um ano Provavelmente Mas aí Ele vai abrindo Toda vez Você sentir Uma pancada No seu para-brisa Quando você Chega em casa Você dá Uma examinada Se tiver Uma coisa Mínima Você passou O dedo ali E tem uma ranhura Imediatamente Você aciona A companhia De seguro e pede Para trocar o Para-brisa Ok Você vai pagar A metade Mas é melhor Do que você Andar com o para-brisa Ou trincar Tá bom pessoal É uma dica Também Eu estou dando Toda vez Que eu ver Uma pancada No para-brisa Ou talvez No terra do veículo É alguma pedrinha Que voa Uma pedrinha Alguma coisa Que caiu da árvore Então dá uma examinada Porque a tendência É aquilo ali Crescendo Então Bateu Fez um arranhãozinho Vai na chama Seguradora Ela vai substituir O para-brisa Para você Vai gravar Original Não há problema Nenhum Vai colocar Exatamente Como era O seu para-brisa Tá bom Muito bem E bem A minha seguradora Faz isso Inclusive O para-brisa Ele é encomendado Eles não têm estoque Você vai lá Avisas Eles fazem O pedido E o para-brisa Já vem É gravado Com o seu Número de chassi Aquele protocolo Todo que tem Muito bem Aqui a gente Já está A base De 90 km Mas a gente Pretende Usar uma velocidade Um pouquinho maior A gente está Um pouquinho atrasado E logo logo Nós já estaremos Chegando Na cidade de Itaperua Onde nós vamos Fazer uma parada Também É pequena Algo em torno De 30 a 40 minutos Para fazer Uma pequena refeição E depois Nós vamos Seguir Diretamente O Espírito Santo E a gente Só vai parar Em Vitória Vitória Nós vamos voltar Para Vila Velha E Vila Velha A gente volta Para Eriria Nós vamos passar Falou os 15 dias Não é bom gente Olha por enquanto É só Fiquem em paz E até o próximo episódio Até mais Tchau 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 Tchau